E vazou mais um brinquedo revelando novidades de Homem-Aranha 3. Quer saber mais? Fica aí! Fala jovens, eu sou o Luciano Teixeira e sim, mais um vazamento, mais um brinquedo vazado entregando alguns detalhes sobre Homem-Aranha 3. E dessa vez foi uma fantasia de criança, mais ou menos como aconteceu com o Venom, alguns meses atrás, revelando que ele iria usar no peito aquela aranha branca igual ao uniforme dos quadrinhos. Mas dessa vez foi uma fantasia do Homem-Aranha do Tom Holland. Aquele mesmo uniforme que saiu nos brinquedos, o traje integrado. E nos brinquedos a gente tem três tipos de uniformes, né? Que é o uniforme tradicional, aquele integrado com o dourado aqui, e o uniforme preto com dourado. E dessa vez vazou o uniforme conversível, mostrando o traje vermelho e azul com detalhes dourados. E do outro lado é o preto com dourado. Isso poderia ser até pra economizar, a pessoa compra dois em um ali pra criança e tal. Ter os dois uniformes, poderia ser uma facilidade, mas não. Tem um selo ali indicando exatamente que isso vai ser usado igual ao filme. Ou seja, nessa etiqueta tem ali, traje igual ao filme, traje idêntico ao filme, igual a uma cena do filme. Isso diz ali na etiqueta com todos os detalhes. Mas todo mundo ficou se perguntando, o que seria esse traje preto nos filmes? Rolou uns boatos aí, que teria o tecido, né? Aquele traje tradicional é o tecido por parte de fora. E aquela parte preta seria a parte de dentro. Os circuitos, rolaram esses boatos. Por quê? Porque em Homem-Aranha 2, tem uma cena que mostra o Peter arrumando esses circuitos. Sem a casca do uniforme, aquela parte colorida do uniforme. E aí tá todo preto, basicamente muito parecido com esse traje que tá sendo mostrado agora. Só os circuitos internos. Então pode ser que seja isso. Mas isso vai acontecer no filme, traje duas cores? Eu já especulei aqui, eu falei sobre isso. E acertei, então provavelmente vai ser isso. O traje vai trocar, ele vai estar com o uniforme tradicional. E quando precisar, está de noite, alguma coisa do tipo. O traje troca e vira um uniforme preto. Provavelmente a parte de dentro. Ele sai a casca e inverte. Então são os circuitos internos, sim. E isso é muito real. Isso que vazou é real, não é fake, não. Mas também pode ser mágico. Porque esse traje aí, a gente viu que tem magia. Pode ser muito bem um traje que tá lá o vermelho com o azul. E na hora que ele precisa trocar, a magia inverte as cores. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito muito mais na tecnologia. Nesse traje do Homem-Aranha, existe tecnologia suficiente pra isso. Pra inverter as cores, pra inverter o estilo, a camada protetora ali. Porque sempre foi um traje extremamente tecnológico. Por que que não pode inverter? Phil Stark projetou traje com nanotecnologias. Que surgia do nada no corpo e tal. Por que que não pode simplesmente inverter de cor? Eu acho isso muito fácil, muito simples. Então, no filme, ele deve se converter automaticamente. De uma forma totalmente tecnológica. Eu acredito que seja por isso. Esse vazamento aí das fantasias foram bem interessantes. Porque estão entregando tudo. Tanto os brinquedos quanto as fantasias. O trailer não sai nunca. A gente não tem nada de informação. As únicas informações que a gente tem são das fantasias. Dos brinquedos. De coisas que estão sendo lançadas. Eu não sei se isso é um planejamento da Sony ou da Marvel. Ou se isso é uma falha gigantesca. Eu não sei, eu não consigo entender isso que está acontecendo até agora. Mas uma coisa é fato. As únicas coisas que realmente estão entregando alguma coisa sobre o filme. São os produtos que já estão sendo vendidos. Porque trailer ainda nada. Rola esse boato que pode cancelar o filme. Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. Mas eu acho que não. Vamos ver, vamos esperar. Espero que não, né? Dezembro está aí. Daqui a pouco mais uns seis meses, cinco meses. Já está estreando o filme aí. Nada do trailer. A gente não entendeu por que o trailer não sai até agora. A gente não tem nenhuma informação. Provavelmente vem coisa muito bombástica nesse filme. Que eles estão segurando ao máximo. A gente já sabe o que é, né? Mas eles vão segurar. Eles vão segurar para esse hype aí continuar. Para esse hype seguir. Não, eu não vou ver, eu vou chegar no Twitter hoje. Muito. Sério. Mas diz aí. Vocês acham que o traje pode ser de duas formas conversível realmente? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui com a gente. E até mais. Tchau. Obrigado.